4, 2, 3, 2, 1 6, 6, 7 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10 7, 9, 10, 10, 10, 10, 10 7, 10, 10 Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer E realmente o som de batata fritar Que ela já tá louca, louca pra dançar E realmente o som de isso acontecer Tô curtindo o barato, sem dela vencer E tá prendendo a linha, mexendo na balada Com o dedinho na boca, ela tá pirada E tá prendendo a linha, mexendo na balada Com o dedinho na boca, ela tá pirada Já tinha a sonhar, você tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer Já tinha a sonhar, você tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer E realmente o som de batata fritar Que ela já tá louca, louca pra dançar E realmente o som de isso acontecer Tô curtindo o barato, sem dela vencer E tá prendendo a linha, mexendo na balada Com o dedinho na boca, ela tá pirada E tá prendendo a linha, mexendo na balada Com o dedinho na boca, ela tá pirada E tá prendendo a linha, mexendo na balada Com o dedinho na boca, ela tá pirada E tá prendendo a linha, mexendo na balada Com o dedinho na boca, ela tá pirada Já tinha a sonhar, você tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer Já tinha a sonhar, você tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer Já tinha a sonhar, você tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer Já tinha a sonhar, você tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer Não joga nenhum meu carro, emulei o som Cata tudo, prepara tudo, é que o rei é bom Vem, não fica à vontade, entre, faça a festa Vem, não fica à vontade, eu adoro essa gata Vem, não fica à vontade, quero sentir com você na madrugada Dançar no ar, até o som raiar Vem, não fica à vontade, quero sentir com você na madrugada Dançar no ar, que hoje vai rolar Vem, não fica à vontade, vai dançar a banda Vem, não fica à vontade, quero sentir com você na madrugada Vem, não fica à vontade, quero sentir com você na madrugada Vem, não fica à vontade, quero sentir com você na madrugada Se você me olhar, vão querer me beijar E depois namorar, curtir e são E hoje vai rolar um... Lançar a mão em você Lançar a mão em você